Um jogo que, ao fim, iria dizer muito sobre o futuro de Perilima e Nacional de Patos no Estadual 2019. As duas equipes entraram em campo, em terceiro lugar nos seus respectivos grupos, e ainda sonhando com a classificação para as semifinais. A águia nem parecia o time que estava sem perder há quatro jogos, contra um nacional mais impetuoso, querendo mudar o panorama das duas últimas derrotas. O desenho da partida começou a se confirmar aos 28 minutos. Bom lance de Ciel pela esquerda. Gol de Curuca no estádio Amigão. Canário 1 a 0. Após o gol, a Perilima até tentou pressionar a defesa ao viverde, aproveitando uma falha do goleiro Newton, mas sem sucesso. E o primeiro tempo terminou mesmo com a vantagem sertaneja. Na volta do intervalo, Fábio Neves do Nacional e Michel da Perilima se estranharam e receberam cartão vermelho. Aí coube ao Nassa aproveitar o maior espaço em campo. Aos 16 minutos do segundo tempo, Isaías aproveitou o vacilo da defesa e fez 2 a 0. O pior para a Perilima é que Isaías gostou do lance. E dois minutos depois, aumentou a vantagem visitante. 3 a 0 para o Nacional de Patos. Fico feliz, né? Agradeço a Deus por estar me iluminando cada jogo. E o que vale, é importante, é a vitória que a gente conseguiu e a gente segue firme na classificação. A Águia ainda conseguiu diminuir no pênalti batido por Marcelinho Paraíba aos 32 minutos. 3 a 1. E embora os donos da casa ainda tenham tentado uma reação, o jogo terminou mesmo com vitória do Canário, que permaneceu em terceiro do Grupo A. Agora com 12 pontos, um a menos que o Souza, segundo colocado. Já a Perilima continuou com 9 e a 4 pontos de distância da zona de classificação no Grupo B. Perilima 1, Nacional de Patos 3 no estádio O Amigão. Perilima 1, Nacional de Patos 3 no estádio O Amigão. Perilima 1, Nacional de Patos 3 no estádio O Amigão. Perilima 1, Nacional de Patos 3 no estádio O Amigão. Perilima 1, Nacional de Patos 3 no estádio O Amigão. Perilima 1, Nacional de Patos 3 no estádio O Amigão. Perilima 1, Nacional de Patos 3 no estádio O Amigão. Obrigado.